Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal ALC99. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e bora para mais um fato curioso no trânsito. Mano do céu, que fechada que foi essa? Cê tá maluco, jogador? Ai, nossa, velho. Ai, que filha de... Você vê, né, mano? Ai, meu Deus, me tira essa vontade, papai. Toma cuidado aí, tio. Ficou bravo, tio? Eu nem fico bravo, não. Só falei pra ele tomar cuidado. Ué, essa maçaneta é diferente. Essa maçaneta é diferente ali, ó. Meu Deus. É, quem não tem cão, caça como gato. Olha isso aqui, meu. Mas olha aqui, ca... Você é da preferência, mas você olha esse primeiro lado. Você não tá vendo essa... Não, serve pra que isso aqui? Serve pra que isso aqui? Você vira depois que eu passar, ca... Você não tá vendo essa... Cê não tá vendo essa... Cê não tá vendo essa... Eu vou lá, meu. Eu vou lá, meu. Tá bem, hein? Cê não tá vendo essa... E aí? Não vai ter que ver. O que é que a gente tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? na moto ali mano, já vamos voltar pra trás, você é louco, tá morrendo, olha o GC aí E aí Marcão, vai embora né, vamos embora, olha os caras já parou aí o GCM, nossa vai enquadrar nós, quer ver? Sabia, sabia que enquadrar nós, sabia que enquadrar nós, ixi, Marquinhos fugiu mano, nossa, o cara deu, vamos embora, antes que os caras voltam, você é louco, só mano, eu não devo, eu não corro, você é louco, entendeu? A moto dele tá atrasada, eu não corro mano, que eu não devo, entendeu? Minha moto tá em dia. E aí E aí E aí E aí E mandou parar Olá, tudo bem? Sim, onde você está vindo? Sou de Brasília, estou vindo de Comodoro agora Ah, de Comodoro? Sim Vem de que parte do Brasil? Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro? Sim De lá está vindo? Sim, sairá lá no 1º de Março Ok Agora vou para o Rio de Janeiro Claro Claro. Aqui? Marihuana? Não, tenho medicamentos aqui. Medicamentos? Sim. Pode me mostrar, por favor? Claro. Não, não, não. Não, não, obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado! É, a cachorrinha ali marcou os meus remédios. Perguntaram se eu tava com o marinho. Amigão, dá certo aí, espera um pouco antes de entrar. Opa, meu filho, que isso? Opa, meu filho, que isso? Baixa aí, cara. Tá encostando aqui na moto, pô. Tava encostando a moto aí. Quem tava encostando? Você tava encostando no carro. Tá, carro parado, como que eu tava encostando? Nossa, eu tô falando que tava encostado, pô, de boa. Tava encostado que nem você encostou. Meu carro parado, cara. Quanta coisa, meu Deus do céu. O carro parado, o cara mexendo no celular, o carro tá parado. Meu Deus do céu. Vou deixar o link aí, tá... Quase que eu perdi a minha... Você acredita que eu... Cara, eu não acredito, velho. Dá certo. Tá bem, mano? Tô bem, obrigado. Tô bem, obrigado. Tô bem, obrigado. Tô bem, obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio Espero que tenham gostado Deixe o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau